Grão-mestre Greco-Wong estava destinado a entrar para a história do Wintun quando recebeu a proposta de seu aluno Rolf Klausnitzer para ser o co-autor do primeiro livro de Wintun escrito em língua inglesa. Estamos no ano de 1969. Paul Crompton, que já publicava a revista Karate and Oriental Arts desde 1966, tinha uma livraria em Londres. Foi lá que Klausnitzer apresentou a ideia de publicar o primeiro livro de Wintun. Crompton relata que ele aceitou a proposta sem ter a ideia de como teria o retorno do investimento. Será que o público, acostumado com os estilos de Karate, Shotokan, Wado, Kyokushin, Goju, Shukokai e Shotokai estariam prontos para o Wintun? Ele confessa que nem ele estava, mas o entusiasmo de Cifu Klausnitzer era tamanho que ele foi convencido a publicar um livro com um sistema tão pouco conhecido. Até então, ele já havia se arriscado a publicar um livro que chamava Kung Fu, an Introduction, de um autor chamado Ladios Jakar, que apresentava um trabalho eclético desenvolvido por Baron Omidy. Assim, o desafio presente de Crompton era publicar um livro de Kung Fu com a autoria de uma pessoa que pudesse representar uma linhagem chinesa reconhecida e, com isso, toda consequência que este fato representava. E Rolf Klausnitzer tinha o nome dessa pessoa. Era o seu próprio Sifu, Greco Wall. Rolf conheceu o Greco na Hong Kong House, local de encontro dos ex-habitantes da antiga colônia britânica. Felizmente, Greco Wall tinha a noção da importância do empreendimento e isso não era pouco. Lembro que estamos falando de um período onde Bruce Lee ainda não era uma estrela mundial. O seriado Kung Fu ainda não tinha sido lançado e o patriarca Ip Man ainda estava vivo. Deste modo, a primeira exigência de Wong foi receber uma autorização de seu Sifu, Mu Yat, para a publicação desse livro. Após um período que parecia uma eternidade para os envolvidos no projeto, o sinal verde foi dado pelo patriarca Mu Yat. Um fato curioso descrito por Crompton sobre a produção do livro foi que Greco Wall preferiu tirar as fotos em sua residência em vez de ir a um estúdio fotográfico sugerido por ele. Muita especulação foi gerada para saber o real motivo. A verdade era que Sirim Greco Wall vivia mais de uma hora de distância de Londres. E ele não queria viajar até o estúdio fotográfico sem a certeza de que o projeto realmente era muito sério. Por isso, ele considerou a possibilidade deles virem até sua casa para tirar as fotos e assim identificar o quanto eles realmente queriam que o projeto fosse adiante. Por sorte, Paul Crompton era não só um experiente fotógrafo, mas também um sério editor. E soube como explorar diferentes ambientes da casa de Wong para produzir um trabalho satisfatório para os padrões da época. Isso levou, inclusive, muitos a pensarem que o ambiente apresentado tentava reproduzir as ruas de Hong Kong, local onde Greco Wall havia aprendido sua arte. O livro foi escrito em quatro semanas por Klaus Nietzsche, mas o conteúdo técnico estava a cargo de Greco Wall. Era um grande desafio. Como apresentar ao público um assunto que nunca foi publicado e cujo sistema é completamente desconhecido do leitor? Felizmente para todos nós, o livro teve uma estrutura que ajudou dezenas de milhares de praticantes e leitores a tomar conhecimento do que era um sistema de Kung Fu. No entanto, Sirim Greco Wall tomou cuidado de mostrar o mínimo da sequência do seu Nintal à listagem que dá o nome ao primeiro domínio do sistema Wing Chun. Foram apenas 39 fotos para descrever os possíveis 90 movimentos da sequência. O interessante é que as fotos foram estrategicamente escolhidas sem perda de conteúdo. Mesmo os componentes associados mais básicos, como Lapsal e Tissal, quer seja com uma ou duas mãos, são apresentados de modo a se compreender do que se trata sem encorajar o autodidatismo. Mas um fato deve ser reconhecido e registrado. Este foi o livro que estabeleceu a referência de como descrever os movimentos de Wing Chun para o futuro. Todos os documentos posteriormente publicados receberam, de algum modo, a influência desta obra. Ao ser publicado, o livro recebeu boa receptividade. Eventualmente, o editor Paul Crompton alegou ter recebido algumas ameaças por telefone por ter revelado os segredos do Kung Fu. No entanto, segundo o que me disse o patriarca Mu Yat, em Hong Kong, o sentimento geral sobre o livro era de entusiasmo. Afinal, era a primeira vez que o sistema Wing Chun estava sendo descrito em língua inglesa e o sentimento do patriarca Ip Man era de orgulho daquilo que foi alcançado. Questionado sobre quem havia escrito tal obra, o patriarca Ip Man foi direto e objetivo. A Chun, aluno de Mu Yat. Talvez o patriarca da oitava geração tivesse a noção de como aquele livro iria influenciar milhares de pessoas ao redor do mundo. Como foi o meu caso, que tive acesso a uma xerocópia da obra, consegui encadernar e peguei um dicionário em inglês e português para traduzir palavra por palavra o conteúdo da obra. Quando eu digo palavra por palavra, estou falando literalmente. Esse livro, portanto, não só me permitiu saber mais sobre o sistema Wing Chun, mas também foi a motivação para que eu pudesse aprender a língua inglesa. E aí E aí